O Fala Carlão de hoje está aqui, literalmente, dentro do rio Tocantins. Aqui, atrás, rio acima, 20 quilômetros em linha reta mais ou menos, está o famoso Bico do Papagaio, que tem três estados ali, Tocantins, Maranhão e Pará. É onde o rio Araguaia encontra o Tocantins e ele desce aqui e vai desaguar lá pra frente. Esse é um mundo completamente diferente do mundo que todo mundo aí no sul está acostumado. Nós estamos, afinal de contas, dentro do rio e daqui a pouquinho nós vamos comer um belíssimo churrasco aqui nesse maravilhoso flutuante. O Fala Carlão de hoje fica por aqui.